Olá pessoal ligado no canal, tô na feira de rua e feira de rua é tudo de bom, olha só Rua Rodrigues dos Santos, é onde eu tô Vou mostrar inclusive, tem muita gente me pedindo aqui As blusinhas da Copa, mas blusinhas femininas, não é? Aquelas que todo mundo gosta com precinho bom, vou mostrar, hein? Vocês estão vendo aqui, essas daqui, basiquinhas de 8 reais, de 9 reais Aquelas da Copa, gente, são blusinhas com gola careca, tá bom? Não tô mostrando aqui, mas eu tô falando Gola careca, tá bom? Tem tamanho M, G e GG e custam 14 reais, tá? Aí eu vou mostrar as cores das blusinhas, estão ali, ó Preto, amarelo, branco, verde e azul, tranquilo? Ah, é gola careca, é diferente dessa, que é gola V Essa gola V tá 11 reais e vai até o GG, M e GG M, G e GG, tá bom? Aqui todas as cores que eles têm aqui, ó, são essas Você que tá assistindo a gente no YouTube, obrigado pela curtida que você já deixou aí Muito obrigado pra você que se inscreve no canal, que ajuda a gente aí Inclusive com o Valeu Demais Valeu Demais é um negocinho que tá aí bem baixo assim, né? E quem quiser ser membro do canal, pode ser membro do canal também Aí quando você vem no fornecedor, você vem aqui e fala na feira de rua Olha, eu vi com o Fernando, mas o Fernando não vou na feira de rua Eu vou mostrar pra vocês o número que eles ficam Olha ali, ó, 718 da Rodrigues dos Santos Tranquilo, gente? Voltei pra cá pra mostrar Voltei pra cá pra mostrar Ah, já vou dar mais referências da localização deles Tem animal print, tem todas essas cores As cores que vocês estão vendo aqui, todas elas têm tanto na regatinha com alcinha Quanto na gola V, é isso? Isso, aí na gola V são as outras cores aqui Essas cores são da gola V? Sim Essa gola que vocês estão vendo aqui de R$11,00 Aí o pessoal vai perguntar pra mim Mas Fernando, essa gola V aí só tem até o GG? Mas tem plus size? Tem? Plus size é G1 e G2? Até o G3 Até o G3, gente Essa gola V até o G3 não tá aqui em exposição, mas tem R$15,00 Isso Gente, e aí eles entregam nos ônibus a partir de? 20% 20 peças, pode variar, né? Pode As peças A da Copa tá bacana, vale a pena você conferir Então eu tô aqui Fernando, me dá uma referência Eu vou para o Brás e eu quero saber onde fica essa banca Vou mostrar lá na frente Lá na frente você está vendo Aqui é a igreja, certo? Ali é a praça Se você vem da Rua Rânima, Rua Rio Bonito Vem andando Ou se você tá ali pela Rua Alexandre do Pedroso Vem andando Aqui é a parte de trás, gente, do Nilbancas Vou virar mais pra cá pra mostrar Porque ali já é a Rua Vitor Hugo Onde que é a Rua Vitor Hugo, Fernando? Aqui é o final da Vitor Hugo Aqui, essa esquina, que é bem atrás do Valtier Premium E lá na frente, gente É a João Teodoro Então você vem lá do Ó o Brás Vem andando João Teodoro Vem por ali Vem da Nova Ferreira da Madrugada Vem pra cá E vem pra Feira de Rua Porque você vai encontrar aqui o Limbert Meu amigo que vende E vou deixar o contatinho agora Bem tranquilinho Hora do print Na tela Muito bom, hein? Obrigado pela curtida Olha esses nomes subindo aqui Tá vendo esses nomes aqui? São os membros do canal Obrigado a todos Tchau